Um doce com gostinho de casa, de vó, aqueles bem fáceis. Aqui eu tenho sete bananas prata, mas pode ser na Nica, aí você que escolhe, o importante é estar bem madura, tá bom? A minha aqui não está tão madura, mas em casa escolha bananas maduras, tá bom? Vem aqui e vou picar a banana, ó. Pedaços assim, tá vendo? Pedaços fininhos assim, ó. Não é legal. Pego aqui um limão e espremo sumo aqui dentro da tigela. E bora misturar, vou sacudir aqui assim, fica mais fácil de mexer, tá? Panela quente, vou caramelizar aqui aos poucos uma xícara de açúcar. Eu uso esse método aqui, então eu coloco só um tiquinho. Em casa quiser colocar todo o açúcar, pode? Pode, vai demorar um pouquinho mais, tá bom? Engruda na espátula, então eu gosto de fazer assim. Caramelizou assim, adiciono mais um tico aqui de açúcar. E vou seguir esse processo até terminar todo o açúcar, tá bom? Última parte de açúcar. E vou misturar aqui com um paninho, porque minha panela esquenta a alça. Então eu venho assim, ó. Aqui começou já a caramelizar bastante, ganhou um tom intenso, mas apertinho, ó. Esse aqui é o tom que a gente quer, derreteu todo o açúcar. Olha que beleza. Baixo o fogo aqui. Venho com o que? Ah! Vamos colocar água. Água fria, aos pouquinhos, ó. Totalizando 700 ml de água, tá? Nesse momento eu adicionei água, pau de canela, um só pra dar um gostinho. E casca de laranja. Qualquer laranja aí, tá bom. Vai dar um gosto e compor sabor. Vamos deixar aqui até esse caramelo todinho derreter aqui, ó. Tá vendo? Derreteu todo o caramelo, ferveu aqui. Nesse momento, vou até baixar o fogo. Vou tirar a casca e a canela em pau. Senão vai ficar muito forte, tá? Então derreteu o caramelo, tira a canela em pau e a casca de laranja. Agora, banana. Eu baixei o fogo pra não espirrar, não começar a reduzir muito essa calda. Vou cozinhar aqui até a banana começar a ficar molinha, mas não pode perder o formato, tá? Eu quero ela inteira ainda. Vou tombar pra vocês verem melhor como é que fica. Tá vendo? Ela ganhou uma cor, mas tá dura ainda, não tá desmanchando. Uma ou outra fica mais molinha assim, mas esse aqui é o ponto, ó. A calda ainda mais fluida, não muito grossa. E a banana amarelinha, tá vendo? Absorveu a calda e cozinhou levemente. Vou colocar num vidro limpinho, esterilizado e com tampa. E vou colocar de pouco em pouco pra gente não sujar aqui, ó. Pode ser um pote de plástico, não tem problema, tá? A validade vai ser um pouquinho mais curta, mas funciona super, tá bom? Se quiser vender, pote de vidro bem tampadinho e quente. Doce quente dentro do pote. Colocar aqui a calda depois das bananas. E preenche tudo, hein? Até a boca. Com o pota pronta, olha só esse potão aqui de 700 gramas. Conserva na geladeira em torno de 3 a 4 meses, tá bom? Façam vendam muito. Um beijo e até o próximo vídeo. Um beijo. Um beijo. 15 minutos. Obrigado.